Olá, bem-vindo a mais uma reportagem do núcleo de programas da TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje traz um dado preocupante. A Organização das Nações Unidas constatou que o uso abusivo de remédios em alguns países, como nos Estados Unidos, já superou o uso de drogas. Um alerta para os brasileiros que usam e abusam da automedicação. Dor. Para passar só mesmo tomando remédio. Pelo menos é assim que a maioria dos brasileiros pensa. Lá em casa tem praticamente uma farmácia, mas praticamente nós não tomamos remédio. Mas quando o sentidor compra uma caixinha, toma um comprimido e joga o outro para lá. Às vezes acabam sentindo muita dor de cabeça e acabam usando muito remédio. Ninguém pede receita para tomar remédio. É muito fácil comprar nas farmácias. E basta ficar dois minutinhos em frente a uma farmácia para flagrar alguém com a sacolinha cheia. Estou vendo que o senhor então saiu da farmácia com a sacolinha cheia. O que tem aí dentro? Analgésico, anti-inflamatório. E você já parou para pensar quantas vezes comprou um medicamento sem prescrição médica ou no máximo por indicação de um amigo? Dor de cabeça, cólica, sei lá, dor de barriga. Quando eu sinto a dor, minha mãe vai lá e compra, sem receita, sem nada. Só pede um remédio para aquilo, para o farmacêutico e compra. É claro que não é correto, né? Não deveria fazer isso. Não deveria fazer. Mas é justificativa. Por que o brasileiro faz? Porque a dificuldade nos hospitais públicos não tem condições. A pessoa chega até no hospital, no esporte de saúde, na UPA, e tem que voltar para trás porque não tem condição de ter uma consulta. Não há possibilidade. Acaba voltando para trás usando o plano próprio. E é justamente aí que mora o perigo. O que a gente costuma dizer é que o uso de medicamentos precisa ser racional. Existem inúmeras campanhas pelo mundo, que a OMS inclusive apoia, pelo uso racional dos medicamentos. Usar os medicamentos através da automedicação não é errado. O que nos preocupa é que esse uso seja abusivo. Correto? Então, é um pouco impensável imaginar que todo indivíduo, quando tem uma dor de cabeça, vai ter que procurar o sistema de saúde. Ele vai, inclusive, sobrecarregar o sistema de saúde. Então, isso não é interessante e não é necessário. Então, a automedicação se torna uma opção viável. Agora, da forma como ela é feita hoje, aí nós temos um problema. As pessoas se automedicam muito. Ignoram o serviço de saúde. Aí eu não tenho um processo racional mais. Aí eu tenho um problema. Tenho riscos significativos de intoxicação, de mascarar sintomas. A intoxicação tem preocupado cada vez mais os especialistas. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas registrou em 2011 quase 30 mil casos de intoxicação por remédios. O número representa 30% de todos os casos notificados pelo sistema no país. Você tem uma dor de cabeça hoje. Tudo bem. Pode estar estressado, mas você tem uma dor de cabeça amanhã. Aí você toma outro remedinho. E isso acontece por um período longo, você está tomando remédio e, de certa forma, você está mascarando o seu sintoma. E poderia ser uma coisa mais séria, que você está deixando de procurar tratamento porque está se automedicando. Às vezes é um parente, o vizinho, toma isso, toma aquilo. Então, isso vai acabar com a saúde dele. Vale lembrar que, pela lei, droga tem o seguinte conceito. Substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária. Já o medicamento é um produto farmacêutico com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. E o insumo farmacêutico é a droga ou a matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos. Tainá tem apenas 25 anos. A idade quase alcança a quantidade de remédio que ela carrega todos os dias na bolsa. Eu tenho uma vitamina C aqui. Eu tenho meu anti-inflamatório para a coluna. Geralmente eu tenho bastante dor. Esse aqui também é uma pomadinha para a coluna. Antes de abrir a farmácia particular para a nossa equipe, Tainá tenta explicar o porquê de tanta medicação. Eu sempre gostei mais de tomar remédio do que esperar passar a dor, sabe? Além de se automedicar, a jovem também faz um diagnóstico precoce dos sintomas que sente. Dorzinha nas costas, inflamação no ciático. Pressão na cabeça, eu já acho que é sinusite e tal, já vou atrás. E, nossa, principalmente dor de cabeça, então, aí tumor no cérebro, sei lá, essas coisas que eu sou muito dramática também. E olha que em casa ela tem um bom exemplo. A irmã é médica e até tenta aconselhar. Ela me chama de hipocondríaca direta, né? Direta. Tainá não toma, espera um pouquinho, vê se passa. Eu não consigo não. Como a Tainá, muita gente ao redor do mundo age dessa mesma forma. E olha que nem sempre o remédio é comprado sem a receita médica. A informação é confirmada pela ONU, Organização das Nações Unidas, que afirma que o uso de medicamentos já superou o de drogas em alguns países do mundo. Um bom indicador da automedicação no Brasil é a quantidade de farmácias, que já supera o número de padarias. Em algumas cidades, como aqui em Brasília, a gente encontra, olha, três na mesma rua, uma colada na outra. Esse é o Andrew, um estudante de 19 anos que tem um arsenal de medicamentos em casa e na mochila. O vício começou junto com as crises de enxaqueca. As vezes eu tomo remédio até prevendo uma dor, entendeu? Sem ter nada. Eu já falo, não, vou me prevenir e vou tomar pra não sentir nada. Eu tenho essa caixa aqui que é minha, só minha de remédios, que eu tenho vários pra dor de cabeça, pra enxaqueca mais forte. Eu tenho pra problema respiratório. Tenho também pra dor muscular, tenho alguns pra dor no estômago também, pra gripe. Tenho bastante coisa aqui. O estudante toma todos os dias um analgésico de 600 miligramas. Segundo ele, o mais forte do mercado, vendido sem prescrição médica. Eu prefiro tomar em casa, me automedicar, pra não ter que ir no hospital. Agora, quando são problemas muito graves mesmo, aí eu vou pro hospital, tomo soro e os remédios que eles precisam, intravenosos. Você acha que você é viciado em remédio? Talvez. Talvez eu seja, sim. Eu acho que eu tomo o suficiente pra me sentir bem. Mas não pode deixar de tomar nenhum dia? Não. Pelo menos pra dor de cabeça, não dá. Muita gente diz que sabe usar os medicamentos. Ou pelo menos acha que sabe. Agora, descartar, quase ninguém tem ideia. Eu mesmo descarto no lixo normal. Sabe que tá errado? Não. Nem sei como descartar, porque não sobra remédio nenhum lá em casa. O superintendente de Operação e Manutenção de Esgotos da Caesb, empresa que trata a água na capital, conta que o descarte errado de medicamentos, seja no lixo ou no vaso sanitário, pode ter sérias consequências. A estação de tratamento de esgoto não foi projetada para remover moléculas de difícil degradação, como hormônios, antibióticos, enfim, essas moléculas que comumente a gente chama de compostos orgânicos de difícil degradação. E essas moléculas passando pela estação, a maioria não é absorvida. Até porque um antibiótico, por exemplo, vai afetar também o processo de tratamento. O risco por ser humano existe, apesar de pequeno, mas existe. Por quê? Porque essas moléculas são cumulativas. Ou seja, os organismos, os peixes vão absorvendo lentamente e vão adquirindo grandes concentrações no seu corpo. E o ser humano, o homem, como está no topo da cadeia alimentar, ao se alimentar desses organismos aquáticos de peixes, pode estar ingerindo grandes quantidades desses medicamentos. O caso é tão sério que na Europa, há 20 anos, vários peixes de um lago sofreram uma reversão sexual. Os machos viraram fêmeas. Depois de muita pesquisa, descobriram que isso foi consequência de uma alta concentração de hormônios femininos, principalmente aqueles utilizados em anticoncepcionais femininos, que estavam sendo lançados na rede coletora de esgotos e que chegavam ao lago. E ele provocou, então, a reversão sexual desses peixes. E ele provocou, então, a reversão sexual desses peixes. E ele provocou, então, a reversão sexual desses peixes.